Por conta dos cortes no orçamento da Receita Federal para 2022 e a ausência de um programa de produtividade, 139 auditores fiscais oficializaram a entrega de cargos nos últimos dois dias, de acordo com o Sindifisco Nacional. Desde o final de dezembro, 1.414 auditores fiscais entregaram cargos de chefia entre titulares e substitutos. A debandada inédita na história da Receita pode comprometer o funcionamento do órgão vinculado ao Ministério da Economia. Segundo a deliberação da Assembleia Nacional dos Funcionários da Receita, a recomendação é de que a entrega de cargos por auditores fiscais continue e não haja a reocupação do posto durante a mobilização, iniciada em dezembro devido à falta de bonificações concedidas aos servidores da Receita. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.